Desculpa essa demora toda, viu, guys? Desculpa. Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira e, bom, jovens, o canal, como sempre, vai... Depende da minha motivação, mas eu estou aqui de volta... Mas agora que voltou, tem responsabilidade sobre ele. Beleza, a gente vai tentando, né? E, bom, depois de alguns problemas e blá blá blá, quem quer saber mais por que eu demorei tanto tempo para postar um vídeo, é só me adicionar no WhatsApp, não tem segredo, ok? Vamos continuar, então, a nossa saga aqui sobre o Yu-Gi-Oh! Duel Links. Lembrando para vocês que eu estou em reta final com o Duel Links aqui no canal, eu vou trazer pouco conteúdo do Duel Links um dia, ok? E eu já trago pouco conteúdo relacionado a tudo, né? Mas eu quero terminar logo esse conteúdo de Duel Links e focar no TCG, que era a ideia principal do canal, beleza? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre as habilidades no Duel Links, como usar elas, como que junta aquele bilhete e pega as habilidades, qual usar para que elas servem, algumas dicas sobre as habilidades e mais algumas informações extras sobre missões e coisas do tipo, ok? E desbloqueio de personagens, beleza? Então, vamos lá. Estou aqui, né? Estou aqui nos selecionando os personagens. E, bom, pessoal, a gente tem aqui todos os personagens do jogo, que eu desbloqueei, né? Aqui do GX. E a gente tem um que a gente não desbloqueou aqui, né? Beleza. Até acontece, né? Eu vou dar a dica de desbloqueio de personagem aí também no final do vídeo para ajudar vocês a desbloquear, que eu já mato dois coelhos numa cajadada só ou não. Aqui do lado tem todas as habilidades do personagem. Quando você clica na habilidade, igual a hora do fusão, você vai saber todos os personagens que têm essa habilidade, ok? As habilidades, elas podem ser dropadas ou conseguidas subindo de nível, igual essa daqui, Guarda News. Subindo de nível, você consegue ela. Existem técnicas que facilitam você a dropar habilidades, beleza? Eu vou ensinar mais ou menos essas técnicas já já. Quanto mais nível você tem no personagem, mais chance de ter habilidades dropadas você tem. Porque você sobe de nível jogando ranqueado e tudo mais, igual o Crawler, que é um dos personagens que eu mais jogo. Beleza, tem todas as habilidades aqui. Certo? Mas o personagem que eu mais jogo de todos, é claro que é o Zane, né? Óbvio, não podia ser outro. E eu tô no nível 1 máximo e desbloqueei todas. Mas já aconteceu de eu chegar a nível 45, aconteceu isso com os irmãos para drop, lá do Yu-Gi-Oh! clássico. Chegar no nível 45 e não ter as habilidades, olha lá. Ainda tem, ainda duas habilidades pra dropar. Então, o drop não é uma parada assim que você vai garantir que você vai realmente pegar todas as habilidades. Às vezes vai depender da sua sorte, do algoritmo do jogo e como você joga o game. Tem muita gente que quer todos os personagens com todas as habilidades e não vale muito a pena você se dedicar tanto. Não pra esse jogo. Mas quem quiser, tá aí uma Quert, que é você ter o nível 45 com todas as habilidades e todos os personagens. Mas eu não faria isso não, mano. Eu acho que assim, quem que pegou o jogo agora de começo, que é a maioria que tá assistindo a sua série, eu acho loucura, beleza? Agora se você é louco e quiser fazer isso, você pode fazer. Mas a dica que eu te dou assim, pra você farmar mesmo o personagem e pegar as habilidades, é a ranqueada. A ranqueada, ela facilita. É por isso que tem muita gente que faz os famosos decks suicidas, que são aqueles decks que você se mata lá e facilita... Você vai perdendo mais duelos. Eu vou ver aqui se eu entro na ranqueada aqui, pra mostrar pra vocês aqui. Cadê... Vamos lá, vamos entrar nas ranqueadas. Não se importa com esse jogo aqui, que puta que pariu, né, Konami? Vamos ser sinceros, Konami. Eu otimizo esse jogo, que eu não aguento mais entrar nesse jogo, pelo amor de Deus. É... É isso mesmo, eu faço tutorial com descrença, tá vendo? Eu sou um youtuber verdadeiro, ok? Eu faço o vídeo de um jogo falando mal dele, beleza. É... Tá aqui então, esse aqui é o meu deck, beleza? Que eu tinha pegado da LV20 há muito tempo atrás, blá blá blá. Certo? Você vai vir cá, vai iniciar um duelo. Você tem aqui todos esses duelos aqui que eu tava fazendo, blá blá blá. Eu tô aqui bronze, não sei o que, porque eu literalmente dropei tudo. Eu tô recruto agora, que eu nem tô jogando ranqueada. E esses foram duelos que eu fiz pra dropar habilidade, ok? Você cria um baralho e vai jogando com personagens pra tentar dropar habilidade ou fazer alguma quest. É... Aí eu tava fazendo isso aqui pra ganhar, pra pegar aquelas quests de duelo ranqueado. Você faz seu deck, você pode fazer um deck de suicídio ou você faz seu próprio deck. Igual eu tô usando o meu cyber aqui, por exemplo. Aí você vai duelando, duelando. Conforme você ir ganhando sequências de vitória, você tem que ganhar muito ou perder muito, entendeu? Pra você ficar mais automático, pra você conseguir fazer mais duelos em menos tempo. Então, quanto mais duelos você fizer em menos tempo, maior a sua chance matemática de dropar. Quer dizer que você vai ficar 5, 6 horas jogando e vai dropar? Não, entendeu? Tem dessas daí. O jogo é meio ingrato nesse ponto. Mas essa é a melhor maneira. Você também pode duelar com o povo na rua aqui. Você tem chance de dropar habilidade fazendo isso. Eu quero mostrar pra vocês aqui, cadê o carinha? Aqui, beleza. Aqui é onde você tem um pouco mais de chance matemática pra você conseguir uma habilidade boa, beleza? Você tem aqui o famoso loteria de habilidade. Inclusive, eu posso trocar aqui, ó. Você vem cá, você seleciona um personagem, vem cá e troca. E você tem a chance de pegar uma habilidade do personagem, ok? Como eu já tenho todos os N, não vale, né? Mas aqui você vem cá e pega uma habilidade. O que é como se fosse um cartão. Você tem que ir juntando. Se eu não me engano, são 100 pontos. Eu vou pegar aqui até um personagem que eu não tenha habilidade. É igual eu tenho muito personagem que eu quero pegar habilidade, mano. Mas não é tão fácil assim, ok? Então, aqui você pode ver como que se faz você pegar. Você tem que juntar aqui, né? Aí você vai ter que ter o ouro. Você vai ter que ter as habilidades. Aqui os pontos de habilidade. E você tem que juntar 100. Demora juntar. Às vezes demora até mais que... Às vezes é mais difícil você juntar esse do que um bilhete dos sonhos. Você tem que juntar também um ouro. Mas, cara... É sério mesmo. Você pode vir cá, ó. E simplesmente vender as cartas suas, né? Você pode vender suas cartas, né? Tem aquela opção de vender cartas. E você vai conseguir mais dinheiro aí pros seus pontos. Essa loteria de habilidade aqui é uma boa, viu, cara? Você consegue pegar as habilidades que tá faltando aí com o seu personagem. E isso é uma vantagem muito grande, beleza? Muita gente esquece dessa opção, mas tem ela. Agora eu vou falar um pouco sobre as fases, ok? Sobre as fases de missões e como desbloquear os personagens. Você clica aqui e espera, né? Porque é o jogo lento do caramba. Aí você vem cá e vai ler sempre o que é necessário. Igual eu aqui. Falta desbloquear os Sairos. Eu tenho que pegar esse gigante do trovão. Eu já farmei o Jaden sei quantas vezes e nunca consegui dropar essa carta. E só tem essa única maneira de dropar essa carta. Então, assim, quando eu conseguir dropar essa carta, eu venho cá e desbloqueio o Sairos. Mas, assim, tem muitos personagens no jogo que você vai desbloqueando, ok? Uma dica que eu dou pra vocês é tentar chegar nas fases até o nível 25 em todos os mundos. Então, assim, mundo GX, mundo normal. E o Duel Monsters você tenta chegar no nível 60, mais ou menos 50 de fase ali. Que vai ficar tranquilo pra você que você vai desbloquear todas as baterias. As baterias são aqui em cima, ó. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês darem uma olhada, ó. É muito importante você desbloquear elas pro farm. Igual o vídeo de farm que eu fiz. Então, assim, as habilidades você vai montar o seu deck. Eu vou vim cá aqui no meu deck. Bom, esse daqui é o deck que eu tô usando pra farmar os Rodeões na rua, né? A galerinha na rua aí usa o poder do Guardião. Beleza. Seguinte, eu venho cá nas habilidades e eu venho cá e escolho uma habilidade que eu acho melhor, ok? Existem habilidades de várias formas. As que funcionam automaticamente, ok? Você coloca ela e ela já vem ativada. Por exemplo, uma habilidade de campo. Tem umas habilidades que, sei lá, você já começa com o terreno de caça da Arpia, por exemplo. Entendeu? E você já começa com aquela carta de campo muito boa. Então, você tem que ir combinando as habilidades com o seu deck, ok? O seu deck, pra quem sabe montar um bom deck, né? Assiste o vídeo lá. Fica a minha dica. Ele tem que estar consistente, rodando bem. Mas ele depende no Duel Links da habilidade, pra ele ficar incrementado. Tem decks que são bons o suficiente que não dependem de habilidade. Porém, tem decks que funcionam muito melhor com a habilidade. Como, por exemplo, o deck do Cyber Dragon, que funciona muito com a habilidade do Cyber Dragon. Bom, pessoal. Então, essas são as dicas, ok? Mas vai depender do deck que você tá, do metagame que você tá e como você quer usar a habilidade, ok? Isso tem que casar, certo? Tem que dar certinho. Agora, pra ficar assim melhor, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a quarentena. O que que tá acontecendo. Só um time-lapse aí de dois minutinhos. Explicar pra vocês que o canal, ele tem que voltar, mas depende de uma série de coisas, ok? E uma delas é a motivação. A gente vai ficando muito em casa, a gente vai ficando com preguiça. Como vocês sabem, eu não ganho nada com a academia. Então, a gente vai ficando com mais preguiça, vai ficando mais desmotivado, entendeu? Vai ficando mais com... Ah, entendeu? Aí, meio que os meus seguidores estão acostumados a ver eu postando de vez em quando. Mas a gente quer fazer uns vídeos bons, igual a gente fez o vídeo lá do Novo Anime. Fazer umas produções melhores. Então, eu vou começar agora uma série. Vou tentar terminar essa série aqui de dicas de Duel Links rápido. Vou fazer mais um vídeo de dicas de Duel Links. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer uma série de guias de iniciantes rapidão. Ensinar passo a passo, como baixar, instalar, blá 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 blá. 2020. Fechar essa sessão de guia de iniciante. Começar uma sessão de guia da ranqueada. Ou seja, eu quero ensinar vocês a como ir pro Rei dos Jogos. Eu devo estar fazendo live, coisa do tipo. A gente vai fazer uma sessão de ranqueada. Depois que a gente fazer uma sessão de ranqueada e pegar Rei dos Jogos, eu vou ensinar elo por elo. Fazer um vídeo falando elo por elo. E aí, a gente vai ter um negócio mais compactado, mais bonitinho, mais ajeitado. Aí, eu vou continuar o canal, assim, depois que eu terminar, assim, e falar tudo que eu queria sobre Yu-Gi-Oh! Aí, eu vou começar, aí eu vou partir pro TCG, pro que interessa. Que é a nossa, toda a nossa, todo o foco do canal. Que é, basicamente, ensinar vocês a jogar TCG e dar um foco muito grande pro TCG, beleza? Então, era só isso mesmo. Muito obrigado a todos. Eu não sei quando entra o próximo vídeo, mas eu espero muito que eu esteja motivado pra poder gravar com vocês. Esse foi um vídeo mais desabafo, mais pedindo desculpa. Eu usei um motivinho aí, mais legal aí, beleza? Gosto muito de vocês e eu também tô meio sem ideia, sem muito foco, tá ligado? Também a gente vai ficando cansado nessa quarentena. Cansa, gente, mano. Cansa demais você ficar em casa à toa. Cansa, entendeu? Você não fazer as coisas. Você vai ficando assim, ah... Aí começa a vir uma sequência de coisas ruins. Mas tem gente que tá aproveitando, né, mano? Tem gente que conseguiu aproveitar, então eu fico feliz demais. Tem muitos vídeos aí. Aproveita a quarentena, assiste os vídeos antigos, ok? Tem muita coisa aí legal. E é isso aí, brigadão. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri